E acho que é muito importante. E aí o Cris contou também que o Sobrado vai ser o bar oficial dos Autistas Alviverdes. É um espaço que não só o Sobrado, mas eu nem precisava convidar o Tiago, porque eu sei que ele já vai abraçar a causa. Eu já tinha conversado com as meninas responsáveis, que é uma que eu quero ver nessa cadeira aqui, porque elas têm pra contar a respeito disso. Eu coloquei o Sobrado à disposição pra virar um centro de apoio. Porque quando a gente recebe a notícia, pô, sua filha é autista, tem um ponto de interrogação na cabeça. E aí, agora? Quais dúvidas? O que perguntar? De onde correr? Geralmente você vai falar em YouTube, não sei o quê, mas não é tato. Não é você olhar no olho da pessoa e falar, eu passei por isso, vamos colocar uma ideia. Então eu coloquei o Sobrado pros Autistas Alviverdes poderem se reunir, poderem fazer debates, poder levar, fazer uma triagem, conversar com as pessoas que estão recebendo essa notícia pela primeira vez, que todos os dias acontece. Alguém tá recebendo essa notícia de sua filha é autista e vem N perguntas, vem vários medos. Eu me sinto privilegiado pela filha que eu tenho, sabe? É um presente da qual quem sabe e conhece no dia a dia sabe o quanto eu sou louco pela minha pequena. E é legal botar isso num âmbito de futebol. É legal de trazer isso pra sociedade. O futebol é um reflexo da sociedade. É um convívio social, Zé. É um meio de inclusão. Não dá pra excluir as pessoas. Não dá pra ficar nessa tipo, ai, ele torce pro Palmeiras, mas ele usa o tênis preto. Não, ele torce pro Palmeiras, mas ele usa o tênis amarelo. Não, todo mundo torce pro Palmeiras. Todo mundo tem N formas de ver o Palmeiras. Se vai ver com a meia que ganhou o título de 93 ou se vai ver com o cachecol de 99. Não importa. E é isso que, pelo menos o Sobrado, enquanto eu estiver na frente do Sobrado, é isso que eu vou ter como foco. Não me importa a sua classe social, a sua orientação sexual. Não me importa nada disso. O importante é você estar carregando um pé no peito junto comigo. E nós queremos três pontos, nós queremos a classificação. É isso. Cara, quando você fica sabendo que vai ser pai, você já começa a se idealizar. Pô, vou levar no jogo, vou conviver. Ele, essas sensações. Aí passa um tempinho e vem o diagnóstico. Ó, seu filho é autista. E aí, o que você faz? O que eu fiz com o Murilo? Eu levei. Tipo assim, já esperando que ia ficar cinco minutos. Porque barulho, não sei o que. Temeração, é tudo. No final, ele foi embora batendo palma de cavalinho em mim. Tipo, eu tô tudo feliz. Chegou um cara do nada que eu nem conheço. O Palmeiras postou o vídeo, não foi? O Palmeiras postou o vídeo. Teve um cara que chegou do meu lado assim. Posso pegar ele? O Palmeiras falou, pode? Começou a jogar ele pra cima. Tipo, eu, mano, o que ele tá fazendo com o meu filho? Então, aí você trabalha um sonho, né? Eu tenho até um amigo meu, que eu conheci na clínica, inclusive. Ele chama... Ah, da matéria que a gente fez, do Luciano. Ah, do Luciano, parceiraço. Meu, ele ia em todos os jogos. Em todos os jogos. Tinha uma tatuagem do Evair na perna com o meu irmão do gol contra o Corinthians. Autografada pelo Evair. Aí ele tatuou o autógrafo. E nunca tinha levado o filho dele no estádio. O filho dele tinha uns nove anos. Ele nunca mais foi em estádio depois que o filho dele teve o diagnóstico. Ele meio que se privou disso. Tipo, que era o sonho dele levar o filho. Só que o filho, ele é autista, tem de grau moderado. E ele tinha muito receio, porque ele só fica no celular. Porque ele sai correndo. Porque ele se irrita. Aí foi que a gente fez aquela... Colocou ele no camarote, lembra? Ah, do Fanzone. Eu fui com ele. A gente fez uma tarefa para a nossa palestra. Pode crer. E aí, cara, o moleque ficou o jogo todo, em pé, querendo cantar, né? Então, mas aí um camarote, por exemplo, é um ambiente diferenciado. Mas o camarote do Fanzone, ela rola a banda, no intervalo. Tipo, não é um ambiente, talvez esteja preparado. Não, não. Então, a promessa do Arians é que... Eu vi as fotos do Mirante, fiquei de cara, pelo carinho, pelo zelo. Não conheço os responsáveis pelo Mirante, mas tudo que acolhe, eu já fico fã, assim, sabe? Porque eu acompanho minha filha o dia inteiro. Eu levo ela na clínica, busco na clínica, volto para a escola. E cada avanço, cada conquista que ela tem, cada despertar que ela tem, é uma vitória que só quem é pai sabe. O que eu estou falando, Thiago? A gente aprende a valorizar pequenas coisas, sabe? Uma palavra diferente, assim, que fala, já é uma conquista imensa. Que passaria desapercebido se fosse uma criança típica, né? E para nós, não. A gente vive muito isso intensamente. Essa evolução, a experiência. Que nem o meu, tem tolerância alimentar. Quando ele come um negócio diferente, nossa, mano, ele está comendo um negócio diferente. Que bom. Que bom, porque ele é muito restrito, né? Então, isso que a gente tem, né? Dos bares, dos restaurantes do Allianz, seria legal também pensar nesse cardápio, né? Porque o autista, ele tem uma sensibilidade maior na boca. Algumas coisas, eles não conseguem comer grãos, coisas assim. Acaba atrapalhando muito eles, né? Então, seria legal também levar ele para esse lado. Porque senão o pessoal vai ter que levar comida de casa. Porque uma hora vai dar fome. Então, se tiver ali, né? Essas pequenas coisas, essas pequenas mudanças. Eu fiquei no jogo contra... O último jogo foi contra o Fortaleza. Sim. Você olhava atrás do gol. Estava lá, o autista Zão Viver. Mano, sensacional. Isso é maravilhoso. Porque é ganhar representatividade, sim. Existe. Estamos aqui. Vamos viver todo mundo em união. Porque volta a mesma tecla. Acho que é até repetitivo. A gente vive de Palmeiras. E o Palmeiras te traz N coisas por trás, velho. Mas o mais importante que existe é o Palmeiras. E é muito louco que pelas redes sociais, como eu divulgava algumas coisas do Murilo, foto em estádio, vídeo, não sei o quê. E viam pais me procurar, tipo assim, torcedor do Flamengo, do Grêmio. Cara, minha filha é autista. Meu sonho é levar ela no estádio. Como que você fez? Você acha que eu levo ou não? Você acaba virando uma referência. E teve um cara que... Ele veio de Rondônia, acho. Não. Ele veio lá do Norte. Que tinha um filho autista. Me conheceu no Twitter e tal. Aí quando ele veio para o jogo, fez questão de ir lá. Eu vim aqui, porque você passa o mesmo que eu passo, sabe? Você está ralando igual eu. Eu tenho consciência da sua dor. Então eu vim aqui te prestigiar, porque você vale a pena. Foda. E conte com o Podporco o que precisar para divulgar também. A gente vai tentar trazer. Inclusive, o Jota Cristianini sentou aqui no Podporco. Foi um dos maiores Podporcos da história. O Jota tem um neto autista. E o Jota vai ser um dos diretores da torcida do Autistas Alviverdes. Então um abraço para o Jota, que inclusive está lançando um projeto sensacional. E a ideia do projeto dele é contar a história... Como se ele estivesse contando a história do Palmeiras para o Neto. Para quando o Neto... Então ele vai... Ele fez uma cápsula gigantesca. Ele é um dos maiores historiadores do Palmeiras. E o projeto é para qualquer um comprar. Só que a ideia é o voo contando para o Neto a história do Palmeiras, tá ligado? Foda. Ele é foda de certo. A gente vai divulgar também. Então fica o recado aí. Porque contem com o Podporco também para essa pauta. Sim, eu tenho certeza que é uma coisa que... É uma pauta que a gente pode falar para qualquer bar. Qualquer torcida que todos estarão... Vão apoiar a calça. Não, e é legal que todas as torcidas estão tendo agora, né? Você viu o jogo do Conhecer, tem lá autistas alvineiros, autistas. Então é uma parada que já virou uma conquista nacional também, né? Exato. A Silvia Greco também é muito importante. Ajuda muito nisso, né? A mãe do Nicolas. O estádio, ele tem que ser uma ferramenta de inclusão, sabe? Pô, você quer coisa mais gostosa que uma pessoa autista. Ela é um pouco diferente. E ela se sente acolhida em um lugar que está lotado, que com... É o que vale para ela, sabe? Então tem que trabalhar essa parte no estádio. Porque a vivência que isso te traz é muito grande. As experiências, as trocas de sinapses que você faz, né? Então eu acho que isso precisa ter bastante. E a campanha deles é maravilhosa. Acesse o site do Podporco. Lá você encontra a nossa coluna, todas as releases dos nossos convidados, Podporco em Campo com as fotos dos jogos em que o Podporco está presente e toda a história do nosso podcast. www.podporco.com.br Avante palestra!